Você pensou que ia me enganar Você não se pôs em meu lugar O jogo na bola se arrependeu Agora quem não te quer mais sou eu Depois de um dia diz que tá garendo E é direto pensando na gente Não adianta ver que esse semblante Você não vai ter uma segunda chance Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo o sol Como andar na linha bem melhor Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo o sol Como andar na linha bem melhor É a lei do troço Composição minha, composição minha Sucesso é dez, vai Eu não quero se pedir É a lei de última vez Vamos lá, mas eu confesso quando é que tiver Você pensou que ia me enganar Você não se pôs em meu lugar Fizou na bola, pisou na bola, se arrependeu Agora quem não te quer mais sou eu Depois de um dia diz que tá garendo Que é direto pensando na gente Não adianta ver que esse semblante Você não vai ter uma segunda chance Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo o sol Você tá vendo o sol Como andar na linha bem melhor Bateu, levou, pisou, o mundo girou E você tá vendo o sol Como andar na linha bem melhor É a lei do troço Luiz do Paredão Paredão do Vanagie Nascer, Diago, Paredão, Estrada, Fibitiano Prazer, São Leão, Paredão, Abençoado Fazer, Lucas, Abre, JP, Pó, Fecha, Zé, Luiz, Quatro, Sol 7, 10, 7, 10 9, 3, 18, 12, 6, 4, 5 Sucesso é dez, vai Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Atrás da beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Sou filho do rato Eu venho da rosa O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem doutor De engenheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Filho do rato Mas a nuvem meio bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Atrás da tabeleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Sou filho do rato Eu filho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem doutor Que engenheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Eu só quero você Vai meu vaqueiro O nação é testemunha Que eu sou inocente O que posso fazer Se minha mulher é o alento Me pegou na fugida E o folhão quebra-pau Rolou a confusão Que fui parar no tribunal Convido a mulherada que vinha depois Convido a mulherada que vinha depois Se eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente E o alento E o alento E a mulherada que vinha Ela não sei lá e vai ter Tem todo argumento pra mim defender Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo, tudo Ficou quebrado Esquecendo a doença Vamos comemorar Depois da confusão Eu vou voltar pro mar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo, tudo Ficou quebrado Esquecendo a doença E vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Vamos comemorar Convido a mulherada que vinha depois Se que vão testemunhar Todas ao meu cabo Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos Pra me defender Convido a mulherada que vinha depois Se que vão testemunhar Todas ao meu cabo Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos Pra me defender Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo Ficou quebrado Mas esquecendo a doença Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo Ficou quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Cigarra Eu sou montadora Eu sou um barqueiro matuto Minha escola é bem no chão Eu fui me apaixonar Pela filha do patrão Eu sou um barqueiro matuto Sempre fui um pegador A filha do patrão Agora é o meu amor Mais uma nova Se não foi certo Já vai ficar feliz Porque vai ganhar o neto Ela tá no chão E ela tá no chão Tá vendo o chudinho Eu vou virar patrão E eu passo o lado Ele é minha Agora é tá Tá vendo o chudinho Eu vou virar patrão E eu passo o lado Ele é minha Agora é cá Cá, cá, cá O velho saca almo ganhou um gerro vaqueiro, ainda vai ser o avô, agora é cá, cá, cá O velho saca almo ganhou um gerro vaqueiro, ainda vai ser o avô Agora não tem jeito, tô preso, tô amarrado, o patrão é alfa dela, pensei no vagão Tava amado, sempre confiava em mim, tava sempre confiado, mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela, vamos ter que se explicar, falar com o pai dela que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não foi certo, mas vai ficar feliz porque vai ganhar o neto E ela tá, 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 e tá bem puxudinha, eu vou virar patrão e a caçulada, ele é minha, agora é tá, tá, e tá bem puxudinha Eu vou virar patrão e a caçulada, ele é minha, agora é cá, cá, cá O velho saca almo ganhou um gerro vaqueiro, ainda vai ser o avô Agora é cá, 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 o velho saca almo ganhou um gerro vaqueiro, ainda vai ser o avô Um 7 e 10, contato para show, 9, 3, 18, 8, 6, 4, 5 E o ato estourado, 9, 3, 4, 6 5, 7, 9, 7 Estourou papai Bora minha vaqueira, vai gravar, eu tô do José Augusto, dia Lucas Marendão do Patrão Hoje eu largo da mulher E vou pra vaguejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmateiro Já regolei o caridão, calcei a butina Mandei do atrizado chamando a menina Tirei a aliança, botei o anel Ela vai ver que no universo do vaqueiro Também tem o alimel A brisa mulher, ela é o universo do vaqueiro Eu tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantido, o vaqueiro se separou A brisa mulher, ela é o universo do vaqueiro Tá solteiro, tá solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantido, o vaqueiro se separou Hoje eu largo da mulher E vou pra vaguejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmateiro Já regolei o caridão, calcei a butina Mandei do atrizado chamando a menina Tirei a aliança, botei o anel Ela vai ver que no universo do vaqueiro A brisa mulher, ela é o universo do vaqueiro Eu tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantido, o vaqueiro se separou A brisa mulher, ela é o universo do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra já tá garantido, o vaqueiro se separou Não devem se vir de gel e de multimarcas Como é tipo a barra e do brigo Pra vizéu, goste do parceiro, DJ Lucas, DJ Gerson Demetro, divulgação, DM, divulgação Arrasca de 10 ao vivo, pá Meu parceiro, o capitão CD E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem E é com seu desprezo que vou te esquecer Você tá me ensinando mesmo sem saber Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem E é com seu desprezo que vou te esquecer Você tá me ensinando mesmo sem saber Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vai 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 Opa Vai 5 De 10 Salve-va Cantar os parações 93, 18, 18, 18, 16, 45 93, 14, 65, 7, 97 Leve de 10 para a sociedade estoura O paredão do patrão Rasgue-se ao gusto Uh Mais uma Mais uma Aê Rasgue-se ao paredão do patrão Luiz-se ao paredão Remina-se ao paredão Paredão Marcos Filhos Paredão Zé Carlos Paredão do galê A do jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Entreguei Meu coração a você machucou Longe do meu lado Fico aqui Imaginando Mas com o todo cair Nessa fase de amor Parabéns Parabéns pra você Que me fez entender Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Se esse amor falso Parabéns pra você Quem me fez entender Quem me fez entender Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Se esse amor falso Acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Confiei E parabéns pra você Quem me fez entender Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Se esse amor falso Ai Os parceiros São delíte Equipe caça farra Show papai Tá com nóis Os caixas d'água Rasga Demetro Divulgação Demi a divulgação Série 10 Série 10 Ao vivo no meu estúdio ar livre Se joga delícia Vem, vem, vem Essas malandras Assanhadinhas E só pebral Só pebral Só pebral Vem pra pavela Fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas E só pebral Só pebral Só pebral Vem pra pavela Fica louquinha Então vem sentando aqui Vem, vem, vem É pra rachar Não pare Não doidinho Vem, vem, vem Óbvio do égua Eita Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim Assim, assim Pare dando o patrão Essas malandras Assanhadinhas E só pebral Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas E nada E só pebral Só pebral Vem, vem 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 Senta aqui Senta aqui, no colinho do D10 Senta aqui, senta aqui, no colinho do D10 Ai pai, é bom demais, Ju Joga, delícia, vem D10, vem D10 Vem, 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 vem Essas baladas, assonhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra barada, fica louquinha E talvez você é tanto aqui Essas baladas, assonhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra barada, fica louquinha E talvez você é tanto aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, no colinho do D10 Senta aqui, senta aqui, vai Colinho do D10 Abração, você canta, eu te amo Toma, meu filho, aqui é capa É capa estranha, é capa estranha Maridão do Patrão, meu parceiro Luiz do Paredão, estrela do Teme Terra Paredão abençoado, meu parceiro Samuel Maridão do Jardim Oi, gado Chama, velho Eu tava lá em casa Vem boa no sofá De boa com a mulher Nada pra reclamar Vai ver a ligação Foi gelo, meu irmão A rapariga me ligando A cobrar ainda mais Marapu, 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 marapu Marapu, marapu, marapu Marapu, marapu, marapu Marapu, marapu, marapu Oi Marapu, marapu E ligação de cabaré Que não é pra já Se for a rapariga Ligando a cobra A mulher se confiou Me botou pra explicar É ligação a cobra Não sei o que é onde é não Ela é papam, papapam, papapá Ai Papam, papapam, papapá E eu de boa Papam, papapam, papapá É o menino Papam, papapam, papapá Esse é o nosso Composição Vira mais um Papam, papapam, papapam Ai Meu Deus Sim Olha que eu tava lá em casa E vou no sofá E vou com a mulher Nada pra gravar Vai ver a ligação Foi gelo, meu irmão A rapariga me ligando A cobrar Papapapapapararapu Papapapararapu Ai Não É trope É trope É trope E ligação de cabaré Que nunca vai fechar Se for a rapariga Ainda mais a cobra A mulher se confiou Me botou pra explicar Diga o que é homem É trope Olha As cabas da facu Tapa 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 Com o bra Ainda mais é fora Olha, nasci e me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento fez a dor Uma, dois, foi ela, uma bagueira E precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a bagueira e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a bagueira e depois ela Farmácia, confiança, conectiva Pela internet o meu carinho Pega os infinites, bandeirinho do brinco Olha, nasci e me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento fez a dor Uma, dois, foi ela, uma bagueira E precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a bagueira e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a bagueira e depois ela É bom pai, é bom demais junto Pela porra E movimento diferente eu ensino pra vocês Pra vocês Tu vai sentar, tu vai ficar Tu vai assinar de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na sua mente vai ficar Certo, certo Ai, senta de rádio Certo, certo E senta e fica devagar Certo, certo E senta e fica devagar Não precisa exagerar Muito menos que jogar Tu vai descer, tu vai sentar Tu vai quicar Tu vai descer, tu vai sentar Tu vai ficar devagar Tu vai descer, tu vai sentar Tu vai ficar devagar Certo, certo Certo, certo E senta e fica devagar Certo, certo E senta e fica devagar Não precisa exagerar Muito menos que jogar Tu vai descer, tu vai descer Tu vai sentar Tu vai ficar devagar Tu vai descer, tu vai sentar Tu vai ficar devagar A descer, a subir, a quicar e rebolar 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 A descer, a quicar e rebolar